Olha, você que tá procurando mouse, teclado, gente, tá aqui essa empresa, ó, mousepad, fones ou qualquer outro produto, acessório, na verdade, pro seu computador, venha pra JD Informática. Tudo que você tá precisando em acessórios pro seu computador, pro seu tablet, celular e agora uma baita de uma novidade, gente, olha. Lá você encontra também instrumentos musicais, cordas pra violões em nylon ou em aço, cordas pra guitarras, baquetas pra bateria e muito mais. Não basta você ter só um bom instrumento, um bom computador, você precisa cuidar bem deles. Isso significa limpeza periódica, você usar programas que são bons, originais, antivírus, nem se fala, e ter uma capa de proteção, produtos que vão preservar o seu equipamento. E a boa notícia é que na JD Informática você encontra serviços e a melhor assistência técnica pra deixar o seu computador funcionando em perfeito estado de conservação, tá? Então venha conferir, gente, JD Informática, Avenida Coronel Tonino, número 2272, o telefone é 3222-9790, JD Informática, grande parceirão aqui do programa Os Anos da Bola.